Penseja-nos um comboio Alfa, CP Longo Curso, precedente de Faro e, com destino a Porto Campanha, que vai na entrada, na linha número 6, efetua para as jaspeis, entrecamos Lisboa, Moriente, com o número B, Havaio e Gaia. Entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. 4 milídeos. 5 milídeos. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.